Fala aí galera, beleza? Voltamos aqui com nossa série de Yu-Gi-Oh Tag Force do PSP e também pra PS2, né? Tem o Behind of the Destiny. E é o seguinte galera, montei finalmente o nosso deck de Terra 2, é isso aí. Bom, é o seguinte, eu ia montar deck de Koala... Calma aí, calma aí, não quero mais Lendelã, ele tá muito bom, cara. Esse deck ficou maravilhoso, eu consegui me redimir. E é o seguinte, por que eu não montei deck de Koala, né? Porque, dois motivos na verdade, porque eu nunca tinha montado deck de Koala antes, o que é totalmente fácil pra mim montar agora, né? Eu posso ver as melhores cards de Koala e tal, fazer estratégia. Mas o principal motivo, esse foi um dos motivos, e o segundo motivo, que é o principal, é que eu queria me redimir daquele deck de Terra que eu montei há muito tempo atrás, acho que no episódio, cara, faz bastante tempo, eu nem lembro mais que episódio que foi. Acho que foi pelo 15, lá pelo 15. Eu montei um deck de Terra e ele não ficou tão bom, e agora eu consegui me redimir, cara. Esse deck tá uma coisa muito apelona e boa, cara. Mano, ficou excelente esse deck. Eu mesmo, duelando contra a galera aqui pra conseguir as medalhas, eu não perdi nenhuma vez. Mas, inclusive, eu fui contra o irmão do Bastion lá, um dos caras mais fortes daí do jogo, e eu consegui vencê-lo facilmente, cara. Você vai querer... Mano, eu destruí o cara, velho. Foi muito foda. Esse deck aqui, realmente, tá muito bom. E eu vou passar aqui... Ele tem algumas cartas estranhas. Vocês vão ver por quê. Deixei passando carta por carta, e... No final, eu dou uma explicada nas estratégias desse deck, que tá uma coisa maravilhosa. Esse deck, ele foca muito no dano, tá? Ele é um deck meio que ofensivo, mas também defensivo ao mesmo tempo. Porque tem muita carta... Muita carta que serve pra você, sei lá, acabar com o deck do oponente e tal. Olha só, coisa maravilhosa. Inclusive, essa carta aqui, eu... Eu não consegui usar ela direito nesse deck. Acho que eu queria mudar ela por outra carta, mas tudo bem. Deixa aí, cara. Eu não vou mudar mais nada, não. Esse deck tá maravilhoso. Inclusive, eu acho que eu esqueci até de salvar ele. Deck de Terra 2. Tá aí o deck. Esse é o deck de Terra 2. Lembrando que... Quando eu chegar na parte final... Ah, é. Deixa eu auxiliar também. Tem algumas cartas que eu cogitei colocar, mas no final eu não coloquei, tá? Esse bicho aqui... Ele me fez olhar com outros olhos o deck de inseto, tá? Acho que depois eu vou dar uma montada em deck de inseto. Depois eu vou dar uma olhada nisso aí. Porque o efeito dele é muito bom, cara. Essa carta é muito boa. Futuramente, montarei um deck de inseto. Esse aqui é só pra deck de rocha, né? Deixa eu ver. É, deck de rocha. Tem que ser exclusivamente deck de rocha. E esse bicho aqui eu preferi botar o... O golem de 1900, tá? Ele tem o mesmo efeito. Ele pode ser invocado. Só que... Quando ele batalha... É... Ele aumenta 300 em ataque. Aí fica 2000. Fica um pouco mais forte. Mas pra tomar um ataque ele fica 1700, tá? Por isso que eu não gostei muito dele. E os três Royal Decree. Lembrando que... Quando chegar no boss final do jogo... O Kajimaru... Eu vou colocar os três Royal Decree no deck até pra dar uma ajudada. Porque... Putz, grilo. O Kajimaru é muito chato, cara. Tá aí o deck... Mano, agora vamos pros testes, cara. Esse deck tá muito foda, cara. Vou mostrar pra vocês aqui. Tá. Vamos começar aqui a... É... Finalizar a parte 2 aqui. Beleza. Consegui 90 medalhas. Maravilha. E no próximo vídeo ele zera. E... Depois... Vem... O último personagem da lista 1. Que é o Chess, cara. Vocês me falaram que o Chess ele usa deck de ojama junto com o dragão armado, né? Eu vou montar um deck de dragão armado, cara. Nossa, vai ser muito foda, cara. Então por isso que eu vou... Eu quero acabar rapidão aqui com o Chunley. Pra poder montar esse deck de dragão armado, tá? Mas enfim, vamos lá. Testar a potência desse deck. Pô, já pensou? Eu falo... Pô, o deck é muito bom, não sei o que. Vem aqui tomar um pau pros irmãos Paradox. Pode acontecer, tá, galera? Nenhum deck é inderrotável, não, tá? A menos que seja um OTK, né? Que é aquele deck que vence no primeiro turno. De Exode e tal. Mas enfim... Eu posso perder, tá? Sempre existe a possibilidade. Mas não... Esse deck não deixa de ser bom, cara. Tá muito foda. Deck de Terra 2. Ah, eu botei o nome dele. Beleza. Domador de Férias. Inclusive, combou muito bem com o Chunley, cara. Combou muito bem. O Chunley, ele tem muita carta de apoio pra esse deck. Ajudou pra caramba. Beleza. Botou um monstro aí em defesa. Vocês podem estar pensando... Pô, por que tem um Capitão Saqueador aqui? É porque o Capitão Saqueador... Ele invoca qualquer monstro nível 4 da minha mão, tá? O que ele tem aqui? Ah, um monstro que combate... Com este card é mudado para a posição de defesa durante o... Ah, tá. Ele passou mais pra defesa. Bom, acho que eu vou invocar já o Monarca. Inclusive, esse Monarca aqui, cara. Eu não gostei muito do efeito dele, não, hein. Eu acho que é uma das únicas cartas que não ficou legal nesse deck. Junto com o Lightning Vortex. Eu acho que... Eu acho que eu vou dar uma mudada nessa carta, cara. Mas não sei qual eu boto. Vou botar ele aqui. Vou ativar o efeito dele. Ele destrói uma carta virada pra baixo, tá? Toma cuidado com isso. Porque se tiver uma carta no seu campo virada pra baixo... E, por exemplo, não tiver nenhuma virada pra baixo aqui no oponente... Você destrói uma do seu campo, tá? Tem que tomar um certo cuidado com isso. Beleza. Eu já destruí aí a fusão selada por feitiço. Deixa eu atacar ele aqui. Ver o que ele vai ter pra mim. Nada. Tomou na cara. Deixa eu... Deixa eu colocar isso aqui. Beleza. Passar o turno. Ver o dois killbacks é muito ruim, cara. É muito ruim quando vem duas cartas do mesmo jeito na sua mão. Do mesmo tipo. Aí o fã da... Gyakuro Giri. Gyakuro Giri. Ah, não. Não ataca não, por favor. Não ataca não. Não ataca o monarca não. Maldito muro da ilusão, cara. Droga, a gente ficou sem monstro, Chanley. Filha da mãe, hein. Cara, botou uma carta virada. Beleza. Agora vem o efeito do Capitão Saqueador. Olha só como que eu faço o meu campo. Piscine. Vou invocar o Capitão Saqueador. Vou ativar o efeito dele. Eu posso invocar outro monstro nível 4. Esse efeito é muito foda, cara. Vou invocar o Killback, obviamente. Vou deixar o... O Rato Gigante pra um escape. E agora eu vou invocar pra Invocação Especial o Gigantes. Vou banir aqui o... Canguruzinho ali. E agora, meu nome, só parte pro abraço. Invocador Artesanal. Ah, ele puxou o Guardião do Portão. É, não vai adiantar muito, né. Já que você tem que sacrificar os três aí. E eu ainda tenho várias cartas armadilhas aqui pra... Escrotizar com esse Guardião do Portão aí. Mas beleza. É isso aí. Deixa eu passar o turno aqui. Porque o Back, ele tem um dos melhores efeitos do Monstro de Terra, tá. Inclusive, um dos melhores ataques e defesas também. Pra um efeito tão bom, né. Tá, é o seguinte. Eu vou destruir. Porque... Ih, ele vai negar. Beleza, beleza. Tudo bem. Paga mil pontos de vida aí. Pronto, isso aqui tá com 2.900. Passo. Tá, eu vou ativar o efeito aqui. Do... Michizuri. Caramba, quase que eu dou Miss Click, velho. Ah, se eu tivesse dado Miss Click, seria bem triste, hein. Beleza. E a mão do... 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 Do Channah tá cheia, cara. Olha que maravilha. Ih, o cemitério. Golf Haunted. Ô, Channah. Falei. Isso. Nossa, ele segurou o duelo. Por sim. Caraca. Ele botou uma carta virada. Botou juntos os restriremos. Nossa, que milagre. O Chunley botando essa carta pra mim. E eu só vou atacar, tá? Vou fazer muito rodeio, não. Coffee Hunter de novo, cara. Ah, vai se lascar, velho. Não, peraí. Sim, vou repetir o ataque. Toma, rapaz, na sua cara aí, derrotado. Preciso falar alguma coisa, cara? Que esse deck ficou uma coisa maravilhosa e ainda combou muito bem com o Chunley. Não, não preciso, né? Esse deck tá uma coisa linda. Inclusive, montem aí se vocês estiverem jogando junto. Esse deck aqui vale muito a pena dar uma testada. Ele ficou muito legal. Eu ouso dizer que esse deck é um nível obelisco, tá? Esse deck tá um nível obelisco. Porque, é sério, ele tem muito, cara, tem muita carta de apoio, tem muito escape. As estratégias sempre vêm na mão. Cara, tá uma coisa maravilhosa. A única carta que tá um pouco ruim é esse monarca aqui. Mesmo o efeito dele sendo ruim, é... ainda... Não é ruim, né? É um pouco... Sei lá, um pouco que não ajuda muito, né? É só destruir uma carta virada. É... Mesmo sendo um efeito não tão bom, ele ainda é fortinho. Deixa aí. E outro monstro que eu tenho de 6 estrelas é esse aqui. É o Besouro Sabre. Esse Besouro Sabre, ele dá o dano perfurante, cara. Por isso que eu botei ele aqui. É muito bom o efeito dele. Tudo bem. Eu vou deixar o deck exatamente... Mano, esse deck tá maravilhoso, cara. Não tem que mexer mais, não. Vai. Então, agora eu dou ela contra aqui o... O Bastion e... A... Alexis. Vamos lá. Nossa, agora que eu vi que eu tô com 63 mil. Caramba. Já dá pra chamar o Jinzo pra ser parceiro, hein? Ai, caraca, velho. Será que eu chamo o Jinzo? Eu não sei se o Jinzo, ele libera algum poster pack. Assim, galera. Quando eu zerar com os personagens da lista 1... É... Eu vou dar uma olhada... Em quais personagens da lista 2 eu tenho que zerar pra liberar os packs, tá, pessoal? Porque o meu foco é totalmente os packs. Inclusive, depois que eu zerar com 7 personagens da lista 1... Eu posso colocar uma carta proibida no meu deck, cara. Eu vou botar... Eu não... Eu acho que eu vou botar monstro que renasce ou outra carta mais apelona ainda. Não sei, tá? É, beleza. Botou uma defesazinha. E o efeito do campeão canguru é ativado. Ela passa para a defesa. É, era melhor ter ficado em ataque, né, meu filho? Mas beleza. Vamos fazer o seguinte. Ahn... Botar um canfi-hounter. Já veio o reset na minha mão, que é o Malfinjar. Vou invocar o capitão saqueador. Ativar o efeito. Ahn... Tem que tomar cuidado com a Alexis. Que... Ela... Ela tem muita carta de destruição, tá? É... Que cartas? É... Sakuretsu Armor. Sakuretsu Armor, se eu não me engano. E outras cartas aí. Beleza. Eu vou atacar, vai. Beleza. Não tem Sakuretsu. Ah, é. O efeito do tigre. Desse tigre bêbado. É um dos melhores efeitos também aqui do deck. Porque é o seguinte. Toda vez que ele ataca um monstro virado, ele nega o efeito do monstro. Ou seja... Muito foda, cara. Esse tigre. Muito bom. Eu nunca tinha reparado nessa carta, cara. Quando eu joguei no PS2. Acho que é porque eu jogava em inglês, né? E eu tinha preguiça meio que de ler esses efeitos assim. Efeito de carta meio... Sei lá. Meio bizarro, né? Tipo esse tigre aí. O tigre mal doidão ali. Beleza. Vamos atacar aqui. Caraca, meu. O bicho curtindo a cestou. Cestou aí, ó. Cara, deu uma cestada. Pera, vou passar o turno aqui. Capitão Saqueador é muito bom também pra deck de terra, tá? Mesmo que meu deck ele não tenha guerreiro, ainda tá valendo o efeito dele. Nossa, vai passar pra defesa esse bicho. Ai, caramba. Que canguru desgraçado, viu? Não, não vai ativar, não. Beleza, botou um Nimbo Momonga. Nossa Senhora do Céu. Ai, caramba. Ai, minha Nossa Senhora. Ai, ativo o efeito do Nimbo Momonga. Vai trazer mais dois. E eu vou invocar o... É, o Monarca. Vou destruir uma daquelas cartas viradas ali. Beleza. O efeito do bicho aí ele faz pra defesa, né? É. É um efeito bem legalzinho até. Não é ruim, não. E agora eu vou invocar o Monarca. Deixa eu sacrificar aqui um... Um Momonga. E vou ativar o efeito do Monarca. Eu vou destruir. Cara, agora eu não percebi quase as duas cartas que estavam no campo. Peraí, eu acho que eu vou tirar essa aqui. Era o quê? Ah, droga. Não era uma carta que ia me prejudicar tanto. Ah, não. Ia me prejudicar pra caramba, hein. Ele ia escolher um monstro que eu faço pra cima pra mim atacar. Ou seja, ele ia botar pra mim atacar o Tigre. Beleza, tudo certo. Deixa eu ver aqui como é que tá meu cemitério. Se tem alguém pra trazer de volta. Não, só tem carta fraca. E eu vou botar o Nimble em ataque. Ah, mas eu não vou conseguir destruir. Ah, não. Mas vou sim. É 1.600 de ataque. Não. Peraí, eu vou destruir aqui o... O Cavaleiro Comando, né. Uma das cartas mais chatas do jogo, hein. Desgraçado. Mano, essa carta é a base do deck de guerreiro, cara. Não tem nem como. O deck de guerreiro fica pelona por causa dessa carta, tá vendo? Ela é muito boa. Enfim, deixa eu passar o turno aqui. Roubo oportunista. Safado, velho. Ah, vou ter que... Não. Desgraçado. Tá, eu vou ativar o... O... O Call of Router. Vou trazer de volta o Monarca. Infelizmente, não vai ativar o efeito, né. Porque o efeito dela é só quando... É invocado por invocação tributo. Não tem problema, não. Pelo menos é um monstro forte aí no campo. E é isso aí. Beleza, um pandão. Você podia ter virado... Você podia ter atacado com o Tigre Bêbado, né. Pra negar o efeito do bicho, né. Ah, cara. Pô, você podia ter atacado com o Tigre, cara. E ia negar o efeito dessa desgraça. Legal. O que adianta botar carta boa se a inteligência é animal, tá ligado? Não faz o efeito. Ah, beleza, beleza. Ih, tem peste. Caraca. Eita, nós. Essa carta é bem merdosa, assim. Guardião da Confiança, hein. Falta da defesa pro bicho. Eu prefiro muito mais o... Torre... É... Muralhas do Castelo, que... É... Que dá ataque, tá ligado? Dá 500 de ataque. Ah, desgraçado, cara. Limba Momonga. Vai ganhar mais mil pontos de vida e é isso aí. Ah, não. Eu sabia que tu ataca direto, filha da mãe. Bom, e é isso aí. Venci. Ah, vou ganhar mais mil pontos de vida aqui. De grátis. Ah, o que que eu posso fazer? Eu vou botar o... Já Arrumo Patrônico. Vou ativar o... Espada da Luz. E vou equipar o Pandão. Com... Juntos Resistiremos. Vai ficar 2600. É tudo que eu preciso. Venci. Maravilha. Maravilhoso esse deck. Maravilhoso. Tenho nem palavras. Ficou um deck... Fenomenal. Ah, beleza. Vamos lá. Vamos continuar subindo aqui a torre. Será que já é o final? Acho que não. Ainda tem mais um, né? Ah, é. O Cyrus e o... Cyrus e o... Zane. É isso aí. Vamos lá. Não quero nem ver tua cara, Cyrus. Eu vou te dar uma porrada agora que tu vai se lascar, seu bosta. Beleza. Vamos lá. Vamos fazer nossa pequena vingancinha contra o Cyrus. É isso aí. Tá, vou começar primeiro. A hora do Chun-Li começa. É beleza. Fusão final e o mesmo caminho. Esse mesmo caminho, esse deck... É aquele deck onde ele usa aqueles bichos nível 2, né? Caraca, esse deck é horrível, cara. Eu acho que é. Eu acho que é. Olha só, já veio o Descoala. Esse Descoala é muito bom o efeito dele. Inclusive, esse Descoala é... Uma carta muito boa pra deck burn. Futuramente, vou estar montando o deck burn aí, tá? O pessoal me perguntou nos comentários. Ah, se você não montou o deck burn, qual é isso que você vai montar? É porque pra montar deck burn, precisa zerar com a Dorothy e a Sandy, eu acho. É a mina lá que trabalha na loja. Mishizuri, maravilha. Maravilha. Esse deck do... Nossa, cara, é um... Ah, muito bom, cara, esse deck. Nossa, só veio... Não! Cara, vou ter que botar no Rishito, meu. Ah, vou ter que perder. Ah, eu perdi o Sakuretti. Ah, que desgraça. Que misplay... Misplay maroto. Ah, tá, eu vou invocar o cartão que eu mando aqui. Vou ativar o efeito dele. Ah, invocar o insetão. E é isso aí. Minha estratégia foi pro saco, né? O que é dentro do botar um deck foda e fazer besteira? Tem que jogar com calma, cara. Caramba. Cara louco, tá ligado? Lunático, mas... Ah, pena que o cavaleiro do inseto é inseto, né? Ele podia ser guerreiro, né? Guerreiro inseto, sei lá. Enfim, toma na cara aí, Zane. Pra ficar esperto. Socão na boca. Enterro prematuro. Ih, rapaz, vai trazer o quê? Ah, Black Bounder. Ele não vai conseguir destruir meu cavaleiro comando. O cavaleiro comando tá 1700 por causa do campo. Podia ter botado da escola em defesa, né? Ah, a gente vai tomar 2400 na cara. Nossa. Bota o Michizuri. Isso. Nossa, cara. Botar parceria com o Chandler é legal demais, velho. Você é louco. O cara sabe usar as estratégias aqui. Ganhamos. Ganhamos? Não, ficou 300. Quer ver? Ah, não. É 400 pra cada carta na mão. Meu nobre. Só vou atacar. Só vou atacar. Vou nem ficar fazendo rodeio, não. Ganhamos. Mano, esse deck é muito... Ah, mano. É muito bom, velho. Você é louco. Me redimi ou não redimi? Redimi, cara. Com certeza. Deck de terra 2 aí. O deck de terra 1 ficou uma coisa terrível. E agora o 2. Tá uma coisa maravilhosa. Beleza. Vamos... Acho que agora já é o final, né? Nossa, foi muito rápido, cara. Que cê é louco. Agora vem o Jaden. O Jaden, ele tem aquela fusão que é um pouco perigosa. Então tem que tomar um pouco de cuidado. Beleza. Subi aqui na torre. E aí, rapaziada. Chegamos aí pra mais um duelo. Chega mais aí, Jaden. Chega mais aí, Chess. Você é o meu próximo parceiro, Chess. Vai ser muito legal montar o deck de dragão arrumado. Vai ser muito foda, cara. Eu tô muito ansioso pra montar esse deck, cara. Eu adoro o deck de LV aqui no Tag Force 1. Apesar de não ter tantas cartas apelonas, né? Como tem hoje em dia, né? Deck de LV aqui no Tag Force 1 até que é bem legalzinho de montar. É bem interessante. Beleza. 10 coala, maravilha. Esse coala é muito bom. Ah! Não quando o cara usa o buraco negro, né? Ah! Droga. Também me fez isso na cara. Droga, maldito Jaden. Tá, eu vi o Heavy Storm já. Eu acho que eu vou ativar. Será que eu ativo? Eu não posso invocar. Ah, o 10 coala é Dark, né? É Dark. Ele não é pedra. Não dá pra remover pra... Ah, cara. Essa mão veio horrível. Eu vou resetar, cara, essa mão. Tá, eu vou resetar a mão. Vou fazer o seguinte. Vou mandar um Heavy Storm. Tufão místico. Boa. Vou botar duas cartas viradas. E eu vou resetar a mão. Aí, com minha mão resetada, eu vou trazer o Monarca de volta do cemitério, tá? Com a chamada do Assombrado aqui. E é isso aí. Vou passar a minha vez. Minha mão não veio tão boa, mas fazer o quê, né? Parece que a de um chest também não. É quando vai haver três bichos nível 10 na mão dele, tá ligado? Nossa, até que tinha ouvido carta boa. Ih, eu achei o Magic. Filha da mãe. Tá, ele destruiu. Duas cartas viradas. Isso é um problema. Chamado do Assombrado. Deixa eu trazer de volta aqui o Monarca. Beleza. Temos aí o Monarca. Minha mão, eu já tenho a carta de campo, tá? Isso é maravilhoso. Botou o Panda. Ah, podia ter atacado. De boa, de boa, de boa, de boa. De boa, de boa. Não, não. Até que foi melhor desse jeito. Tirou mais dano. Beleza. Passou o turno. Ele provavelmente vai destruir com alguma carta mista que eu espaço ativo. Quer ver? Não. Pode dar ganância. Deixa eu puxar duas cartas aqui na mão grande, né? Ah, o que que tem no cima? Tem um Gigante. Mas não sei se o Gigante dá pra trazer com o efeito do... O efeito do enterro prematuro. Quanto eu tenho de ataque aqui? 2.900 e 1.300. Acho que já dá pra ganhar. Deixa eu invocar aqui o Capitão Comando. Vou ativar o efeito dele. Invocar aqui o Killback. E agora... Deixa eu ver se dá pra vencer. Se der, eu não vou usar enterro prematuro, não. 3.000... 4.600... 4.000... 5.900... Dá, dá pra vencer. Beleza. Então só vou atacar, vai. Se eu tiver alguma coisa pra negar, eu... Então, ganhamos. Moleza, cara. Olha isso, velho. Será que tá ruim? Tá ruim? Tá ruim, não. Olha que coisa linda. Que coisa maravilhosa. Que deck maravilhoso. Ah, que coisa linda. Depois daquela... Daquele horrendo deck de ROID que eu montei, né? Depois daquela experiência bizarra que eu tive com deck de ROID. Isso aqui é um... É um colírio pros meus olhos. É uma garrafa d'água num deserto, cara. Ficou muito bom esse deck, velho. Não tem como, não. Não tem como, moleque. Não tem como. Isso é muito bom. Ah, vou falar aqui com o diretor carecoso aqui. E assim acabamos a parte 2 com o Chunley. Agora, vamos para a parte 3. Já vou iniciar aqui. Em off eu vou enfrentar o Shadow Riders, tá? Isso aí não tem nenhum segredo. Eu já tô fazendo desde o primeiro. Não, quer dizer, desde o segundo, né? O primeiro eu ainda enfrentei pra ver como é que era. E é isso aí, Shadow Riders. Salvar o jogo aqui. E agora vamos dar um continue. Iniciar aqui a parte 3 com o Chunley e esse deck maravilhoso de terra. Ai, tá salvo pra sempre, velho. Esse deck tá muito bom. Parte 3. Já fiz a parte 3 com 5 personagens e agora vou com o sexto. Maravilha. Tá, não vou ver a história do diretor não. Não vou ouvir, né? Não, não vou nem falar com ele pra pegar a medalha. Caso você queira duelar aqui na parte 3, você pode conversar com ele e pegar a medalha, tá, pessoal? É isso aí. Como é de prática, eu vou encerrar o vídeo por aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado. Esse deck de terra ficou maravilhoso. Caso você tenha alguma sugestão pro deck de terra, deixa nos comentários aí, né? Tipo assim, um monstro de 6 estrelas que seja melhor que o Monarca. Acho difícil. O efeito do Monarca é um efeito basicão, mas até que é legalzinho, velho. Combo legalzinho com esse deck. Ficou bem... Bem legalzinho. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreve aí no canal. Valeu e fui, galera. E aí E aí